O olhar não deve ser somente o de proteção, mas devemos enxergar a criança como sujeito de direito, como cidadão. Esse é o entendimento do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Especialista na área infanto-juvenil, o magistrado foi o primeiro a falar sobre a competência de autorizações judiciais para o trabalho infantil. Assim como o direito à proteção da criança e do adolescente é garantido por lei, o direito ao trabalho também está na legislação brasileira. É nessa perspectiva que a autorização judicial pode ser concedida em alguns momentos, mas lembra que sempre de maneira consciente e responsável. O desembargador defende que o papel do juiz da vara da infância e da juventude é de elo, e não de competência absoluta, porque a participação da família é fundamental, assim como do Estado, quando necessário. Já para o juiz titular da vara do trabalho de Campinas, a autorização judicial é de competência da Justiça do Trabalho, isso porque casos menores sofram dano moral ou material exercendo qualquer atividade, será o magistrado da área que decidirá sobre a questão. No segundo painel do dia foram apresentadas experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. Falaram sobre como são desenvolvidas as atividades da Fundação Telefônica, do Instituto Ayrton Senna e da Fundação Gol de Letra. Resultados que deram certo.